Olá, meus amigos internautas! Hoje nós estamos aqui para fazer um passeio, um detecturismo, lá naquele lugar que eu prometi, na Ilha das Cobras. Será que tem muita cobra lá? Seu João vai levar a gente, né, seu João? Sim. Vamos fazer um embarque aqui na Praia da Graciosa, com destino à Ilha das Cobras. Olha ali, pessoal, é muito legal. Vamos passar também na Ilha do Canela, né, que é uma ilha que tem perto da Ilha das Cobras. Seu João aqui é o nosso barqueiro. A gente vem aqui na ilha. Ó, quem vier passear aqui em Palmas, chega aqui na Graciosa, procura o seu João, né, seu João? Sim. Faz vários passeios, vai para as ilhas, atravessa o lago, faz vários passeios com vocês. E, pessoal, antes de mais nada, vocês vão lá, se inscreve no canal para me dar uma força, ativa o sininho para estar recebendo meus vídeos. e também vão lá e dá aquele like, porque nós estamos merecendo, que vamos para um lugar bem perigoso e bem gostoso também de passear. Até breve. Olá, pessoal! Ai, que maravilha! Estamos indo rumo à Ilha das Cobras. Estamos aqui de máscara para proteger o pessoal, porque não estamos só. Vamos lá! Jaques Aventura! A música aqui está boa, viu, pessoal? Um dia eu vou acabar pagando aí direitos autorais. Mas aqui, assim, palmas para vir para as praias. É muita alegria, é muito divertido. Olha, que lindo! Pessoal, o vídeo vai ficar bem comprido, mas é isso mesmo, é um vídeo emocionante. Vocês não vão se arrepender de assistir ele todo, não. Porque a emoção do começo ao fim... Vindo para Graciosa, aqui em Palmas, procura seu João, um barqueiro muito especial. Todo atendimento, todo ajudinho para a gente entrar na lancha, aqui no barquinho, ajuda a gente. Aquela ilha, é que eu não sei o que ela é. Olha a ponte! Eu vou fazer o João aqui, ó. Eu vou fazer nota 10. Olha aqui, pessoal! E meu povinho lindo do canal! Bora lá! Bora curtir! Está aqui na aventura, novamente! E aí, não é estrito de estresse? Pessoal, eu estou gritando, por causa do barulho do parque. Olha a ponte! E aí, não é estrito de estômago! Vamos lá! Vamos lá! O burro do Parque! Não, 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 não Do lado de cá é palma Ah, ah, ah Ah, ah 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 Vamos salvar a vida aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. 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 Olha. Vamos lá. 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 Mais outra, o pessoal passeando aqui A CIDADE NO BRASIL 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 As Marequinhas A CIDADE NO BRASIL 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 VÁRIAS HORAS A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto